e fala pessoal beleza com vocês aqui quem fala é o fernando novamente dizendo a continuação de god of war a gente já conversou aqui com o bibliotecário teve uma conversinha com ele de leve e agora a gente tá num vamos entrar no desafio aqui e aí você adquiriu a chave do carneiro ok o peitão caramba vamos lá galera eu tô jogando essa versão de do god no pc né o emulador com umas texturas de de gráfico né de umas texturas em hd e um patch de tradução né de legenda vamos lá a gente tá jogando toda a cronologia do god of war galera a gente já tá no chegamos no god of war 2 aqui já passamos pelo ascension, chains of limpos, god 1, god of war betray, ghost of sparta e agora o god 2 acho que eu já vim por aqui só que a câmera tava em um ângulo diferente esse negócio subia a gente tinha que passar por aqui é isso mesmo a gente saiu por aqui beleza tá não é essa porta então deve ser a outra é pelo desenho você destrabou a porta com a chave do carneiro beleza aqui parece ter um desafio dos grandes vento precisando e aí tá na esquerda por que não mano caraca e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é Hades, Apolo, não, é o Hélio. Pós-Sidon, Zeus. Gaea não fala nada, mas a half-truths e falsedades. Iris. Caraca. Caminho meio estranho ali. Iris. 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 As irmãs do destino exigem um sacrifício pelo fogo. O que é você? Será que é assim mano, acho que estou vacilando aí. Ah, fala sério. Pra cá. Só mais uma. Recuperar o HPzinho. É estranho né mano. Caraca, que lugar sinistro. Ela sai do que então? É estranho. Tem uma águia congelada aqui mano. Passar. Tem uma águia. Tem uma águia. É estranho né, a lâmina não dá conta do gelo. Tinha palavra. Tinha lá dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que não tem mais nenhum lugar pra quebrar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ah, ok. Caraca, tem até no teto, mano. Mancada. Caraca, tem até no teto. 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 Bacana, olha a cara que tinha que fazer isso, parece que tem uma torre de relógio. Que susto! 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 Aproveitar, né? Apareceu bolinha. Não, 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 não. Que susto! 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 Olho de cabra! Aeee! Deve ser o último, provavelmente. Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Desenvolgulhasse! Que susto! Qu estàn... Oh vamo... Que susto! Que susto! Que susto! Soly, игры! Desgrava. Fantasma de Esparta, foi me dito que você viria. Tem que fazer alguma coisa aqui com esse negócio aqui. Fantasma de Esparta, foi me dito que você viria. Fantasma de Esparta, foi me dito que você viria. Ah, agora entendi. Eu não vou deixar você chegar às irmãs! Vá, 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 vá! Eu não vou deixar você chegar às irmãs! Eu não vou deixar você chegar às irmãs! Você está fazendo um erro! O que eu tenho que fazer aqui agora? Pegue suas mãos fora de mim! Eu não vou deixar você chegar às irmãs! Ah tá! Fala sério! Escutei-me, irmãs nobles que se tornam seus destinos. Outro procura uma audiência para mudar o seu destino. Leia! Como proof de que ele é valente! Não, Kratos! Este será o fim de nós todos! Você tem que parar! Este é o seu propósito! Morra com honra! Para iluminar o caminho! O meu sangue para iluminar o caminho! Ou destino, né? É só isso! Bajo é! Ava! Ava! Seus! Não, não! Não! Ponto! Não, não! Espada! Amém! O que é isso? Tá, beleza galera, vou aproveitar e ficar com a segue-me por aqui, espero que vocês tenham curtido, fique com Deus, um grande abraço, valeu e fui!